e aqui vem cá bom bem você quer fugir né ó ó tem e é meu preto vem cá aqui ó aí sim é bom bem pra mamãe ver mãe ver que você tá sempre entratado é que aqui aqui ó aqui ó Ai, que oi, ó. Ai, que oi, ó. Olha lá, olha lá. Ai, cegou. Agora você tem uma casa de mil metros pra correr, pra brincar. Só não pode pegar as galinhas, viu? É. Ih, meu preto. Ih, vem cá. Tá com medo por enquanto, né? Vamos consumar com a casa. Ih, é fiote. Ih, vem. Vou desligar a luz. Vou desligar a luz. Vou desligar a luz. Você tá com medo da luz. É, ficou escuro demais. Mas aqui, ele tá com um pouco de medo. Mas ele tá sem bem cuidado, viu? Ele tá correndo a casa toda. Mas ele tá sem bem cuidado. Aqui, aqui. Como é que já tá dando atenção pra mãe? Olha lá, olha lá, olha lá. Já vai atrás da mãe. Olha lá, olha lá, olha lá. Aguinhinha. A mãe, a mãe, engraçado. Ele pegou intimidade com a mãe. Interessante isso, né? E ti, pai, sua boca. Vem cá. Vem cá, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Ó, aqui. Comigo eu passo direto. Ó, olha lá. Mas tá sendo bem cuidado. E vai acostumar. É, agradeço demais a senhora. A senhora ficou muito com Deus. E a senhora pode ter certeza. Ele vai ser muito bem cuidado. E o dia que a senhora quiser visitar ele, a senhora não precisa ficar com vergonha, não. A senhora pode vir. Pra vir aqui que a senhora tem livre acesso 24 horas pra ver ele. Tá? Aí. Correndo pra um lado e pro outro, com o rabo baixo. Aqui uns dias levanta o rabo.